Até que fim que abriu um sol gente Eu tava preparando meu café E eu tô aqui O café tá pronto amor? Quase pronto amor Tô descachando amor Ai garoto Menino Já vai dar café amor? Para garotinho Só vamos embora? Ai gente meu café da manhã de novo Banana Três fatias de pão Foco na dieta, foco no treino Ovo Ela ainda vai botar mais ovo aqui Eu botei um aí com gema né? Eu acho que sim Botou, botou Hoje eu tô com esse sol É Então vamos só bora